E hoje vamos te levar para conhecer o Museu do Mar de Aleixo Veloso. E para começar essa jornada, quero te deixar uma frase do Aleixo. O perigo e o medo andam sempre junto comigo, nunca me abandonam, aliás, até me atraem. Vamos começar? Mas antes, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece nesse nosso Mundo ao Mar. Cheferiades apresenta Mundo ao Mar. Oferecimento Sanáutica Marina Verde Mar Goldilux Cotas Náuticas Jetdeck Marina Pier 33 TJG Import E Netuno Geradores O Museu do Mar, Aleixo Belov, foi criado em cima das aventuras marítimas do próprio velejador, que radicado no Brasil desde os seus seis anos de idade, aprendeu a conhecer o mar na cidade de Salvador, a capital da Bahia e hoje da Amazônia Azul. Aos poucos, ele foi se familiarizando com os temas marinhos e marítimos e decidiu que queria viajar pelo mundo em um barco à vela. Realizou esse sonho em um barco nos quais ele trabalhou e nos seus próprios veleiros, construídos inteiramente por ele. O resultado destas viagens podem ser vistos nos livros que ele mesmo escreveu, nas imagens que capturou, nos objetos que ganhou, trocou, achou e comprou em cada porto e região que visitou. Pois são esses objetos bi- e tridimensionais que estão expostos neste museu, que faz parte da realização do sonho do navegador solitário. E além dos objetos, estão expostas também as memórias pessoais e profissionais que ele produziu ao longo da sua vida. O próprio veleiro, Três Marias, está aqui. O original junta suas histórias e memórias criadas em torno dele e de muitos outros objetos, assim como o veleiro Escola Fraternidade, que no museu possui uma réplica de um tamanho menor. E este é o veleiro Três Marias, onde tudo começou nessa volta ao mundo de Aleixo Velof. E eles conseguiram colocar o veleiro, então, exposto aqui no Museu do Mar. E eles conseguiram trazer o barco, mas tem um porém. Como o prédio é histórico, eles tiveram que cortar o mastro. E para nós navegadores, isso, claro, é um pecado. Mas eles cortaram esse pedaço que eles cortaram, eles trouxeram e realmente está exposto aqui, junto ao veleiro Três Marias. Então, nada foi descartado e tudo está aqui, para que a gente possa vivenciar, ter esse visual do que foi essa volta ao mundo, essas expedições de Aleixo Velof pelo mundo. O Museu do Mar é um presente de Aleixo Velof para a sociedade, que tanto acolheu e permitiu que prosperasse. Afinal, foi aqui, na Baía de Todos os Santos, que ele conheceu e se apaixonou pelo nosso mar. Portanto, esse Museu do Mar contém patrimônios materiais e imateriais que, unidos, formam um dos mais belos conjuntos de uma história de uma história de vida entre mares, oceanos e terra firme. De forma lúdica, interativa e emocionante, podemos fazer parte destas aventuras e se tornar, por um breve instante, velejadores de um tempo pretérito que os estimula a sonhar com navegações de um tempo futuro. E o Mané Ferrari vai bater um papo agora, exclusivo com o Aleixo Velof. No início, eu comecei solitário. Eu tentei várias vezes viajar em outros barcos para dar volta ao mundo. Nunca essa volta ao mundo acontecia, porque as pessoas brigavam, a viagem acabava e tal. Eu cheguei à conclusão que era melhor viajar sozinho, que era mais fácil manobrar o barco sozinho do que administrar as intrigas a bordo. Olha só. E aí eu fiz um barco pequeno e dei três voltas ao mundo. Fiz a primeira volta, fui muito feliz aí, cinco anos depois. Fiz a segunda, depois, quando os meninos cresceram, fiz a terceira, fiz coincidir os lugares mais bonitos do planeta com as férias deles. Mas o senhor construiu os barcos também? Construí o barco, o primeiro barco, 36 pés, 11 metros e 30, eu mesmo construí. Mas depois que eu fiz essas três voltas, eu resolvi fazer o Vedeira Escola, construí um barco de 70 pés, 21 metros e meio de aço e converse de acinox. O deslocamento dele, o peso, são 80 toneladas. E com esse eu dei mais duas voltas ao mundo. A quarta volta, a quinta e uma viagem para a Antártica. Essa quinta volta, o principal foi que eu fui até o Alasca. Já tinha ido pelos trópicos várias vezes, fui na Antártica e agora fui no Alasca. Fiquei muito satisfeito de conhecer o planeta de cima a baixo, de baixo a cima. Quanto tempo uma viagem de volta ao mundo no Vedeira Solitária? A primeira, eu não tinha dinheiro quase nenhum, tinha pouquíssimo. Então, eu fiz rapidinho, 14 meses, porque quando eu estava no mar, não gastava nada. Chegava no porto, começava a gastar e vamos navegar. Fiz em 14. A segunda volta ao mundo, 21 meses. Depois, a terceira, rapaz, não estou lembrado de cabeça agora quantos meses foram, mas parece que foi algo parecido. A quarta volta foi 21 meses de novo e a quinta, 17 meses. Sempre saindo por onde? Passando por que região? Eu sempre saio de Salvador, aí vou para o norte e paro em Natal. Eu paro em Natal para ver se quebrou alguma coisa, ainda tem os mecânicos brasileiros aqui, se aquele abastece, aí vou para o Caribe, canal de Panamá, atravesso para o Pacífico. Todas as viagens, menos a da Antártica, claro, que eu desci pela costa da Argentina, fui para Ushuaia, fui para a Antártica, voltei para Ushuaia, o pessoal voltou de avião e eu voltei. Costeando a Argentina de volta. Nenhuma dessas aí disse, o que eu estou fazendo aqui? Quero voltar para casa? Olha, quando a gente fica numa situação muito difícil, quando pega um temporal muito brabo, um negócio muito desconfortável, aí surge essa ideia, o que foi que eu perdi aqui? Mas aí depois passa, a gente esquece. Passou tempestade, passou problema. Esquece, continua navegando. Faz a mesma besteira de novo. Repete as besteiras. Repete, repete. E esse processo depois de criar uma embarcação para fazer uma embarcação, virar uma embarcação escola, como é que foi? Foi assim, eu fiz as três voltas ao mundo sozinho e fui muito feliz. Eu achei, quando eu ganhei mais um dinheiro, eu sou engenheiro, tenho uma firma de construção de obras marítimas. Eu achei que eu podia comprar fazenda de gado, podia comprar apartamento para alugar. Eu preferi fazer um veleiro escola e ainda pagar a despesa dos alunos todos. Achei que era um investimento melhor. E eu estou muito satisfeito com isso. Você arrepende nem um pouco disso? De jeito nenhum. E nenhum aluno seu pagou nada? Nunca. Porque eu não cobrei. E ainda lhe digo mais, eu nunca perdi dinheiro em construir barco. É mesmo? É. Sempre quando eu construía barco, eu ganhava dinheiro. Todo mundo diz que construir barco é só jogar dinheiro fora? Não, é para eles. Para ele? Olha, se você está realizando o seu sonho, você cria um carisma, uma energia. Então, toda vez que eu construo barco, eu pego os melhores contratos na minha firma de engenharia e ganho dinheiro. É isso. Quando você realiza o seu sonho, você fica forte, fica com energia maravilhosa, com carinho. Você convence as pessoas facilmente das suas ideias. Então, toda vez que eu fui construir barco, eu ganhei dinheiro. Então, se você quiser ganhar dinheiro, eu não digo construir barco. Realize o seu sonho. Se você realiza o seu sonho, você ganha dinheiro. O dinheiro vai lhe procurar. Acho que quando a gente faz a coisa por amor, tudo é diferente, né? É, com certeza. E o que a gente pode contar de história? Eu queria muito ir no Alasca, porque eu tinha um amigo chamado Oleg Belli. Ele ia sempre para a Antártica, levava turistas para lá e ele marcou comigo para se encontrar no Alasca. Ele teve um câncer na cabeça e faleceu antes. Eu fui sozinho. Visitei as geleiras, as montanhas, andei por 180 milhas de canais por dentro de florestas cheias de ursos e águias e mosquitos. Uma vez eu saltei em terra, assim, no final da tarde, rapaz, uma nuvem de mosquitos me atacou. Se eu não corro e não me escondo de um barco, tinha secado meu sangue. Mas foi muito interessante, entendeu? Eu conheci o pessoal no Alasca, um pessoal especial. Eu, quando era jovem, eu passei um tempo em Paris, andava com as mãos no bolso da minha japona de noite pela rua, assim, se eu encarasse qualquer pessoa que eu não conhecia, a pessoa virava o rosto. É assim, nunca consegui fazer um amigo em Paris. No Alasca, você encara qualquer pessoa, a pessoa solta um sorriso para você. É uma coisa maravilhosa, porque não sei se é aquela natureza difícil. Faz com que as pessoas se torne mais simpáticas, entendeu? E eu perguntava a eles, é bom aqui, Alasca? Porque eu fui no verão, não é? É bom aqui. Ah, é muito bom. E no inverno... Imagina, não é verdade. E no inverno, como é? Não, o que vocês fazem no inverno? Nada, esperamos o verão soltar. Não dá para fazer nada. Mesmo assim, tem bom humor e tem simpatia. E muita gente só passa lá o verão. Quando dá inverno, tem gente que vai para outros lugares dos Estados Unidos. Tem gente que tem duas casas. Uma no Alasca e outra no... Quando dá o verão, eles vão para o Alasca. Alasca, o que a gente pode deixar? Qual é a sua mensagem para quem está nos assistindo? Um navegador que passou tudo isso, que o senhor passou no mar, para quem tem esse sonho? Olha, foi muito... Esse sonho foi nascendo aos poucos. Primeiro eu ganhei o óculos de mergulho, que eu não sabia para que servia, porque naquele tempo que eu ganhei esse óculos, não existia televisão. Hoje até as crianças sabem para que é que é o óculos. Aí eu fui olhar os peixinhos, aí me tornei mergulhador. Depois eu formei em engenharia, me tornei mergulhador e engenheiro, me tornei homem de obras marítimas. Depois eu tinha lido um livro de expedição Moana, que o cara mergulhou em todos os oceanos, e eu descobri que a melhor maneira de conhecer todos os oceanos, que eu gostava muito de mergulhar, seria através de um barco à vela. Porque você dorme ali, cozinha ali, você viaja ali, é tudo seu ali. Então é uma maravilha. Aí fui para esse caminho, gostei tanto da primeira volta. Aí fiz segunda, terceira, terceira. E em todas elas eu fui anotando durante a viagem, em cadernos, todas as ideias que surgiam na minha cabeça, pensamentos, coisas que as pessoas me contavam, e tudo fui transformando em livro para que as pessoas que não viajaram, não tiveram oportunidade de viajar, viajam comigo através do livro. Foi um negócio muito bom. E a vida é muito rica. Se você está sozinho, ou se você chega em Nova York, ninguém nem percebe que você chega agora. Imagine você chegar em uma pequena ilha, sozinho, num veleirinho. Você é o evento. A pessoa que não conta nada da sua vida para o vizinho, que conhece há 20 anos, chega para você, abre o coração, conta tudo. Às vezes até se entrega. É uma maravilha. A vida fica rica. É um caldo grosso. E olha aqui esse momento. Nosso amigo, o mar. O melhor da vida. O amor, a amizade, o mar. As coisas belas da natureza, são todas grátis. Uma verdade, hein? Olha que lindo. Aquilo que a gente trabalha tanto, para que as pessoas tenham consciência do quanto esse mundo é tão nosso, e faz tão parte da nossa natureza, do que a gente imagina. O mar. Agora me diz, qual é o perigo que te traz tanto medo, que te impedem de seguir a sua jornada? Chefer Yacht apresentou Mundo Mar, oferecimento Sanáutica, Marina Verde Mar, Boat Luxe Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33, TJG Imports, e Netuno Geradores.